Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz, é um sonho ver todos vocês reunidos aqui, se for mais que vocês tenham um baile, que sabem como é. Hoje, a paz prevaleceu no geral, toda a galera que não é a PV também, mas também que ajuda agora o meu PV. A galera da Orião, de Aguatão, de São Paulo, Morel, Samadinho, Afogado, Prazer, em Casa Amarela, em peso. Mas isso, eu tinha que vir hoje aqui pra dar pra vocês e dizer pra vocês o seguinte. Vim lá pra ver que eu fiquei enlouquecido, e nas parede, só ver as amiguinhas, mas não te conto pra cá, dois cinco anos no avalou que agiu pra gritar. E eu, quando na hora o DJ toca agora, o baile da Orião. Yeah! Você tem que dar a boca, eu tô ligado Eu vou te dizer, eu sou a última, eu vou me dar Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar Se for, vou, vou, não, se for, calma e não, toma Eu vou te dizer, é que eu vou te ver em vencer Mas eu vou te avisar, eu vou te avisar Mãe da Thaís, Alô, mas tudo bem, oh, lá tá tudo bem chegado É da ver, eu vou convencer, mas eu vou te avisar, eu vou te avisar Para essa tia, um beijinho, um abraço, um abraço, tu pode crer Parisa, faz aniversário, oh, para, 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 para Se liga, eu sou a liga, tá bom Agora vai bem, volta porra, vai nascer bem, vai curando A DM, cansa amarela, chama todo mundo, já portão, chama geral, geral, sabe o que?